Atenção, gestor! O Tribunal de Contas do Estado do Acre informa o prazo para o envio do questionário SINAC foi prorrogado até o dia 31 de julho. SINAC é o Sistema Nacional de Questionários que objetiva a construção da Base Nacional de Dados das ações dos jurisdicionados de todo o país. Portanto, não deixe para o último dia. Acesse o link, preencha o formulário, envie e fique em dia com o sistema dos Tribunais de Contas.